Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o rosto da personagem Hinata em estilo Shib, beleza? Lembrando que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima passando com vários desenhos que eu já fiz do Naruto em estilo Shib, tá bom? Como você aprende a desenhar passo a passo, beleza? Não esquece, pessoal, então, de deixar o like aí embaixo, tá bom? De se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos, tá? E também é importante que você compartilhe este vídeo se você realmente gostar do conteúdo, ok? Com isso aí, bora pro vídeo. Vamos iniciar aqui o desenho da Hinata, então, pessoal. O primeiro passo aqui é fazer um círculo bem grande, tá? Vamos dizer assim, mais ou menos aqui, ó. Vai ficar o círculo do rosto da Hinata aí, né? Temos o círculo, então, a gente vai fazer agora uma linha nesta parte de cá, ó. Ela tá com o rosto um pouco de lado, tá? Desenha aqui, ele é bem simples de fazer mesmo, pessoal. Tentei fazer o jeito mais simples possível, tá? Pra que qualquer pessoa consiga desenhar, beleza? Vamos fazer mais uma divisória aqui, ó, nessa parte de cá, que seria a parte do cabelo, tá? Lembrando que ele é também, vamos dizer assim, mais ondulado nessa parte de cá, ó. Ondulado aqui e ondulado aqui também, tá? Feito isso, então, vamos fazer o que agora? Nessa parte de cá, a gente vai fazer uma linha já pros olhos, ó. A gente faz um olho primeiro aqui. Seria um círculo mais oval, vamos dizer assim, né? E lado de lá, a gente faz também um círculo mais oval também, ó. Lembrando que o lado de cá tende a ser um pouquinho menor que esse daqui, por conta da perspectiva. Como aqui tá maior essa parte de cá, a gente vai olhar mais pra esse lado do olho do que pro lado do olho de lá. Então, acontece que aqui fica maior e lá fica um pouco menor, tá? Por conta da distância, né? Vou colocar uma linha nesta parte de cá, ó. É mais ou menos aqui assim, tá? Vamos descer agora uma pequena linha aqui também, tá? E uma pequena linha aqui também. Isso aqui vai ser o formato do olho, né? E aqui embaixo a gente faz mais uma outra linha também, cortando um pedacinho do olho novamente, ó. Então, temos aí duas linhas em cada lado, certo? Feito isso, então, a gente vai fazer agora mais uma linha aqui em cima, tá? Seria um tracinho, né? E na parte de cá, a gente faz novamente mais outra linha, tá? Seria as linhas da pálpebra, né? Lá em cima, a gente vai fazer uma linha da sobrancelha agora pra finalizar essa parte do olho. Ela vem mais pra cá, tá? Vem descendo assim, né? Começa um pouquinho mais fina, tá? E na parte de cá, ela vai engrossando até chegarmos aqui assim. Beleza. Feito isso, então, temos aí a base do olho, né? Vamos só retocar essa parte de cá agora. A gente finalizar esse cantinho aqui do olho, ó. Beleza. Feito isso, então, temos aí o primeiro olho finalizado. Vamos pro outro olho agora, então. Mesmo esquema, tá, pessoal? A gente vai fazer uma linha nesta parte de cá, ó. Vamos descer aqui também, tá? Lembrando que esse olho é um pouco menor, né? Então, a gente vai só deixar um pouquinho menor aqui a base do olho. Lado de cá também. A gente vai cortar um pedacinho também, ó. Até aqui assim. Ok? Vamos já puxar a linha aqui de contorno do olho, tá? Nesta parte de cá. Beleza. E agora lá em cima a gente faz a mesma coisa. A gente puxa aquela linha em cima do ouro, né? Que seria a linha da pálpebra, tá? A gente faz mais uma outra linha aqui também. Ok? E pra finalizar, a gente faz a sobrancelha novamente, ó. Até encaixarmos aqui assim. Beleza, pessoal. A base do olho já está finalizada, tá? Vamos fazer agora mais uma outra linha aqui também, ó. Seria a parte do nariz. E pra finalizar, a gente coloca a linha da boca da personagem aqui, ó. Ok. Temos aí então já o rosto finalizado, né? Vamos fazer agora só o formato da cabeça aqui, então. Como a linha de início está aqui em cima, né, pessoal? A linha da... Seria a linha da franja do rosto dela, tá? Pra fazer aqueles pedacinhos de cabelo. Vamos fazer uma linha primeiro aqui. A gente vai fazer mais uma outra linha aqui também, tá? Mais outra linha pequena aqui. Aqui a gente faz mais uma. Uma um pouquinho mais grossa, ó. E mais alta, né? Faz outra aqui também. A gente pode estar apagando com a borracha esses cantinhos, tá, pessoal? A gente tirar a parte aqui do cabelo, ó. Mas caso... Também não é necessário, né, pessoal? A gente pode apagar depois também da arte final, tá? Mas fica a escolha de vocês aí. Depois disso, pessoal, a gente vai continuar essa linha de cá, ó. Quando chegarmos aqui assim, a gente vai levar a linha pro lado aqui, ó, descendo, tá? E vamos trazer essa linha até aqui embaixo, ó. Se fosse até aqui embaixo, a gente pode já fechar essa linha do cabelo, ó. Até chegarmos mais ou menos nesta região aqui. Não é até lá em cima, tá? Porque aqui tem a base da orelha dela também, ó. A gente faz o formato aqui já. E já encaixamos nesta parte de cá, ó. Encaixou a orelha ali, a gente pode fazer uma linha aqui pra cima, ó. Faz mais um encaixe aqui. E mais outra linha aqui também. Beleza. Pra dar continuidade no rosto aqui, a gente vai continuar uma linha lá de cima, ó. Esta linha vem até aqui assim. E aqui a gente vai fazer uma curva do rosto, ó. Pra deixar ele mais arredondado. Tá? Então, lembrando que por ser shib, né, tende a ser um pouquinho mais fofinho o desenho. Então, a gente puxa a linha pra cá. E aqui assim, ó. A gente vai levar esta linha até aqui assim, mais ou menos, tá? Beleza. É isso aí, pessoal. Feito isso, então, a gente vai continuar aquela ponta do cabelo que tem aqui. E a gente faz aqui também, ó. Começa por trás da cabeça, tá? E vai levar esta linha até lá em cima, mais ou menos, ó. Aqui não mostra a orelha, tá? Porque tá atrás do cabelo, né? Então, a gente vai levar esta linha até aqui assim. Lembra daquela medida de início que a gente fez aqui, ó. Então, mais ou menos, aqui vai ser o final do cabelo dela, né? A gente pode continuar com umas linhas pra cá. Fecha uma linha. Fecha a linha lá pra cima. Fechou novamente, tá? E pra finalizar aqui, a gente leva essa linha até aqui em cima, ó. E aqui a gente faz aquela pequena ponta, né? E vamos levar essa linha do cabelo lá pra cima agora. A gente vai deixar essa parte bem arredondada, tá? A linha do cabelo aqui, ó. Levando até chegarmos lá em cima. Mais ou menos assim. A gente só vai acompanhar aqui, tá? E caso você ver que ficou muito grande, muito alto aqui, o que você pode fazer? Você pode diminuir um pouco, tá? A gente pode pegar essa linha de cá, dar uma pequena baixadinha aqui, ó. Mais ou menos assim, tá? Pode levar um pouquinho menos aqui agora, ó. O contorno. E já levar esta linha mais ou menos até aqui, ó. E caso precisar, tá, pessoal? No meu caso aqui precisou. Eu não calculei muito bem, né? Então a gente faz a linha assim mais ou menos, tá? A gente pode apagar essa parte de cá. E beleza, pessoal. O nosso desenho em si já tá quase pronto, tá? A gente coloca agora só mais umas linhas aqui, ó. Pra marcar a parte do rosto, né? Teriam quatro linhas aqui. E quatro linhas aqui, ó. E o nosso desenho aí do rosto da Renata em estilo Shib já está finalizado. Lembrando que é só apenas o rosto, tá, pessoal? Que eu vou fazer no vídeo de hoje, né? Então eu vou usar a canetinha Nankin da Unibin agora pra fazer todo o contorno desse desenho. E assim que eu finalizar o contorno eu volto aí pra falar com vocês. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Finalizamos aí, então, o desenho da Renata, né? Renata em estilo Shib, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, se você gostou, já deixa o like aqui embaixo, tá bom? Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.